Salve galera, cês tão de boa? Como eu já disse muitas vezes aqui no canal, eu sou um grande fã de trap Principalmente de trap sad, que é aquele trap mais tristão, tá ligado? E hoje eu decidi trazer mais um vídeo de playlist Dessa vez, uma playlist de trap sad Aí passa a moto aqui atrapalhando meu vídeo Então deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações E me segue nas redes sociais que tá aqui na descrição, beleza? E sem mais delongas, bora pro vídeo Começamos com o rei dos sad boys, o XXX Tentacion Que recentemente, seu filho Gekyumi nasceu E tomara que o garoto tenha uma vida em paz e que seja cheio de saúde Mas enfim, a música em questão do XXX Tentacion que abre essa lista é a Change Apesar de não ser lá um trap, porque é no piano e no vocal e tals É uma música do X, uma das mais tristes e mais legais dele Continuando a falar do rei dos sad boys A próxima música também é dele A I Don't Wanna Do This Anymore Que pra mim, ela tem uma pegada super diferente das outras Isso sem dúvidas Eu não sei porquê, mas quando eu ouço esse som, é diferente, tá ligado? É diferente de quando eu ouço outras músicas Sei lá, talvez seja porque é muito boa, tá ligado? Temos agora o Papi THBK Ele é um rapper que sempre gravava uns vídeos meio que fazendo freestyle E é em cima de um beat, tá ligado? Improvisando Agora ele tá investindo realmente na carreira de trap, tá investindo nela E cada som que ele solta, sempre tá pegando um bom reconhecimento E o som que eu coloquei nessa lista, não é diferente Dá só uma olhada nesse som, que brabo que ele é Why do I feel so alone? Like everyone seems to be out to get me Feeling like everyone's insane But then I guess that makes me crazy Screaming R.I.P. Nicole And R.I.P. them all And R.I.P. my angel Wish that you was coming home Got my feet up in the dirt But I'm questioning my worth And I need you now Hold on, baby You're strong You're a soldier You're strong Yeah They say that things change All around you Getting older Muita gente conhece o Project mais pelas músicas hards dele Aquelas músicas pesadonas, sabe? Hard trap e tals Mas a música que eu trouxe dele hoje é a antissocial Antissocial Sei lá Que recentemente ele lançou o videoclipe dela E que tá muito brabo, velho Se liga só Partindo pro trap brasileiro Temos aí o Young Masca Com a música Mar de Lágrimas Que é uma das músicas mais famosas dele Se não a mais famosa E que apesar dele ter gravado ela pelo celular Isso não quer dizer que o som é ruim Muito pelo contrário O som é ótimo Eu tento te explicar Coisas que eu nem compreendo Eu sou explosivo E essa porra tá me matando Olha nos meus olhos Veja a imensidão do mar Foram tantas lágrimas Que fingi não derramar Eu falo sai E você fica Eu falo fica E você corre Eu falo corre E você anda Encerrando a playlist Mas ainda com o Trap BR Temos o MC Igor Com a música Flow Corey Taylor Que na moral Ela é muito da hora Cara E eu curto ela a beça Aposto que quem também curte Sad Trap igual a mim Também curtiu muito essa música Solitário numa noite Pensando na morte Perguntando porque vinha a vida E precisei Quando penso na minha vida Eu quero me matar E ainda nem cheguei no topo E quero me jogar A vida é mais que fama Demônios e anjos Sempre conversam comigo Quando eu estou na cama Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Ativa as notificações E me segue nas redes sociais Que tá aqui na descrição Beleza? Pode mandar uma mensagem lá Me adiciona no Facebook Me segue no Instagram Entra em contato comigo Entra no grupo do WhatsApp Aí também Me manda uma mensagem Sei lá Manda um salve Qualquer coisa Beleza? E é isso aí Fiquem com Deus Fiquem na paz E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo